o salve agulizada como é que estão vocês aí grandes virão chegando para mais uma vizinha sábado de manhã 10 horas e 12 minutos vamos com uma live vizinha e no mapa matopiba no multiplayer até o meio dia pessoal vamos curtir junto em uma live então começando agora em só compartilhar a minha live não esqueçam gente que não foi inscrito no canal e se inscreve quem não quem tiver chegando agora e já deixa o like no na live pra gente dá uma fortalecida no canal ainda é que é importante se inscreva também ative o sino só um minuto eu tô compartilhando quem puder compartilhar live também eu agradeço tá dá aquela força pra gente aí já tem 5 like 10 assistindo 5 esquecer de deixar o like e aí e aí ele é Só um minuto aí. Ah, mas cadê o cara? O cara tem medo aí. Continuo com problema lá na venda de ovos. Não tô conseguindo fazer vender nem no Singplayer, muito menos no Multiplayer. Aí tentei achar um ponto de venda de ovos aí incolocável, né? Pra ver se resolviu o problema. Não existe. Não tem. Então tá lá, tá compartilhado. Pessoal, não esqueça de deixar o likezinho pra gente aí, né? 9 assistindo. E... 10 likes. Agora sim, ó. Caiu pra doido. O cara fica parado. O cara não tem paciência nem de 2 segundos pra esperar o cara voltar na live, né? O cara tem que compartilhar. Tem que fazer tudo, né, cara? Aí os caras não tem paciência. O cara dá uma passada. O cara não saiu do lugar. E já vai embora. São muito rapidinho, os cabra. Vai vendo. Então tá, Luciano Weber, bom dia. Jaqueline Rosa também, bom dia. João Carlos, salve, cara. Jaqueline Rosa, salve. João Paulo Santos, Sotero, salve. Rafael Vlogs. Manoel Pereira Barbosa, Jaqueline Rosa. Quantos mods tu tens além do mapa? Não sei, velho. É muita coisa. Mas também não é muito. É bem menos que os outros. Eu posso dizer que é uns 70% menos que os outros usam. André Luiz, salve, Grangeira. Salve, cara. Como é que tá? Matheus Pereira também, salve. Tudo bem, Matheus? João Santos, salve. Rafael Vlogs. Marcos Kresla. E aí, Marcos? Tô no Multiplay, Marcos. Se quiser entrar, vamos embora. José Halber também, bom dia. Davi Amans, bom dia também, Davi Amans. Como é que tá? Então tá, gente. Agora a gente vai pro jogo. Tá ali nos comentários. Deixa eu ver se o meu carregador tá carregando. Claro que ele não tá carregando. Agora foi. Deixa ele quieto aí, não mexe mais, senão ele não carrega. Tá, gente? E é o seguinte. Seu Ayrton, tô no Multiplayer, Ayrton. Mas, Ayrton, deixa eu te responder uma coisa que eu ontem te ouvi falando lá na live do Juliano. Sobre o negócio da lã. Cara, eu já fiz essa troca. Inclusive contigo, acho que tu esqueceu. E não funcionou, cara. Não adianta. Não sei. Eu já botei LAN, já botei... Tudo quanto é modificação que pode ser feita ali naquela configuração de iniciar a live. E não funciona, filho. Não adianta. Não dá certo. Então eu voltei pra minha que eu tava. Que ainda alguém conseguia entrar pra jogar. Do que eu ficar sem ninguém entrar, né, cara? Não adianta. Paciência. Davi Amantes, você falou que não ia dar pra jogar hoje de manhã. Só à tarde. Mas agora eu tô jogando à tarde, cara. Tu não quer, eu paro, Davi Amantes. Eu não... Eu cumpro a minha palavra. Eu paro a live e vou só de tarde. Se tu não gostou, eu paro. Vamos ver aqui no mapa. Papapapapa. Tá. Temos que passar o adubo. Mas antes temos que botar o bagulho aqui. Papapapapa. Papapapapa. Eu vou... Vou ali botar um... Um produto. Que não tem. Tô passando fertilizante agora. E aí, tu salve, cara. Tranquilo? Eu não vou fazer, né, cara? Salve, meu amigo. Tranquilo? Beleza. Salve pra ti aí, meu amigo. Eu não consigo ler o nome. É... Davi Amantes, salve. Marcos Crespo. Tem mod novo. Vou ter que baixar. Não, não. É um... É na pasta mod do jogo, Marcos Crespo. É uma extensão de um silo que tem lá nos objetos na pasta mod do jogo mesmo, tá? É um silo ali que tem três... Tem capacidade pra quinhentos, mil e... Não, pra quinhentas toneladas, pra cem toneladas e pra mil toneladas, tá? Eu vou botar uma extensão ali. Eu não vou botar aquele mod de... Eu não vou mudar, cara. Eu não vou botar mais um mod grande aí pra pesar, entendeu? Então eu vou botar aquele piquenim que é da pasta mod do jogo. E deu. Vou botar uma extensão ali naquele silo ali mesmo e vou continuar com ele. Eu não quero encher isso aí de mod, cara. É, é complicado, né, meu amigo Ayrton. Fazer o que, né? É o jeito? É, não, não, Oliveira, mano. Salve, não, não, Oliveira, bom dia, não, não. Como é que tá? Tudo certo? Tá, quem puder entrar aí comigo e jogar. Tô no multiplayer, vamos até o meio-dia no multiplayer. AP519, salve, granjeiro, salve, gurinho. Como é que tá? Tudo certo? Marcos, claro, tive que atualizar o cercado das vacas também. Capoeira. É, tava desatualizada? Tchau, 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 tchau. Vai acertar o bagulho, né? Tá, deu uma errada aqui, ó. Tchau, 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 tchau. O Ayrton, o Davi Amanso, o Rai LF Games, cheguei, granjeiro. E aí, Rai, tudo bem, meu amiguinho? Certinho contigo? José Halber, também, bom dia. O Max Kresla, é, tá todo mundo na área aí, né, gente? O João Santos, o Jaqueline Rosa, o Rafael Vox, o André Luiz. Obrigado, pessoal, pela minha presença aí, e não esqueça, deixar o likezinho aí pra nós, gente. Velho like de guerra. Puta, isso tá com erbicídeo. Ah, não, mas isso tá certo, hein? Que tá com erbicídeo mesmo. Vamos dar uma olhada lá na situação aqui. Tá com erbicídeo. Tá com erbicídeo lá embaixo. Já, já, a gente vai começar a colheta de canola aqui, né? Joel Vitor, salve, cara, beleza? Como é que tu tá, guri? Quem, quem é o louco, velho? Ah, índio, velho. Como é que tá, louco, velho? Fala, guri, zanda, tudo bueno? Tudo certinho, meu índio, velho? Tiro o velho. Galdério, mas ah, porquê? Pena Estrada. Ah, salve, meu amigo. Olá, bom dia, bom dia, Pena Estrada. Como é que tu tá? Tá com o pé na estrada ou tá em casa hoje? Acertar, né, é melhor o troço. Show de bola. Vambora. Senta a lenha. Vamos ver se tá saindo. Ih, tá ficando uma bordinha ali, sem vergonha. Ah, mas não tá ficando nada, tá pegando. Tá se fresqueando mesmo. Olha, ó, tá pegando em tudo. Bom, aqui ele parou o serviço. Agora nós temos que ir ali naquela área que tá faltando. Vamos ali. Vamos dar uma agredida ali. José Pereira Gamer, boas tardes. Boas tardes pra ti. Bom dia pra mim, meu amigo José. Errou. Ah, é bem ali naquela mancha. Ah, é bem ali. Acredito que eu errei por um detalhe, cara. E aí, vamos lá. Fazer isso aqui sozinha é bravo. Ontem tinha quatro cara bom aí trabalhando aí, mas hoje estamos sem ninguém. Em casa, jogando, tudo tá bom, meu amigo, ficar na estrada Tudo tá sossegado hoje, então Hoje tá de folga Aqui em Portugal já são 14h25 Eu sei, sei, meu amigo Por isso que eu falei Que é boa tarde pra ti e bom dia pra mim ainda Aí, agora sim Agora emparelhamos A pulverização Fertilizante líquido Vamos passar por 15 Pra crescer rápido Sendo assim, bom dia pra ti É isso aí, cara, boa tarde pra ti E é o que tem, né Muito... como é que tá aí A temperatura, tá frio ou tá começando A A esquentar Marcos Cresso Não tá conectando essa desgraça Ah, meu amigo, fazer o que, né Tô no continental Europa Mesmo de ontem Pra você dar uma ideia É uma maravilha, né Vamos ver se o crescimento está ligado É pra tá Aqui Já damos uma salvadinha Nossa, bugou Bugou total nhé E aí Beleza, perfeito. Pedro Nino, como é que tá Nino? Tudo bem, cara? Tranquilão? Bom dia? Inconveniente. Sem ser mentira. Pax Crescento não tá conectando. Show the ball. E aquele porquinho lá, ô meu amigo Nino. Show de bola aquele chante, hein Nino? Pô, mas tu só manda a foto pra acabar com o cara, hein? É o louco pra roubar uma paleta daquele porco lá, que é a melhor que tem a paleta pra comer. Fazer assadinho no forno, hein? Que legal, hein? Ah, rapaz, para de fazer isso, comendo uma live e assistindo uma bolagem. Eu te contar, né, Vi? Te digo, hein? Bom, a gente o troço tava feio, né, tio Jaison? Os caras não tavam de brincadeira, rapaz. Os caras, nossa senhora, o bicho tava pegando. Boa noite. Rapaz, vou ter que fazer uma manutenção no meu cockpit aqui. Um dos bracinhos aqui abriu o beco. Abriu o bico embulado. Não tá, vamos fechar aqui, vamos abastecer, que eu não vou pra lá vazio. No cockpit, vou ter que dar uma reforçada nos parafusos. O MDF começa a se desgastar e aí começa a afloxar os parafusos. Os magrão tava tudo liçado. Não, os caras tavam as ganhas, né, né? O granjeiro já comeu o javali já, é muito bom. Já comi, é muito bom mesmo. O cara que fez também, fez muito bem feito. Carne clarinha assim, muito gostosa, tá? Ó, tá bom nisso. Bem temperada, né? Bom dia, Energy Droid. Como é que você tá, tudo certo? Agora a melhor carne que eu já comi foi um jacaré. Ah, que troço bom, né? Pra mim é uma traíra sem espinho, um jacaré. Ah, que troço bom, velho. O Jack. Ah, deixa você na vontade. Já tô quebrando os gravitos pra assar o bicho. Mais agro, velho. Mas foi bom. Estava precisando dar uma distraída. Rir um pouco, né? Os caras estavam humilhando, né? Lucas Farias, Marcos Trezo. Desculpa, mas hoje não vai. Capaz, cara. Sacanagem, cara. Que merda, né, velho. Isso acontece, né? Multiplayer é isso aí. Perdi meu motorista pro... Como é que é oficial, então? Ah, não. Aí, estamos só destruindo aqui as ervas danadinhas. Tem que trazer a furadeira pra cá e meter uns parafusos atravessados. Pra dar uma prendida legal. Xande AGM. Salve, Xande. Alex Vieira. Bom dia, grandeiro. Como é que tá, Alex? A minha esperança, Alex, é tu. Porque o Marcos Trezo não conseguiu conexão. Só tu poderá me ajudar hoje. Tu ou outro. Porque o Marcos Treza deu zebra com ele. Perdemos o motorista hoje, o Alex Vieira. Fasco é arruscado pro lado dele ali. Lucas Farias, salve. Tio Jais, o Jais, o Jais, o Léia. Oi, Jais. E o Filipe Land. Filipe Landis apavorado com os aparelhos dele. Funciona ou não funciona? Pedro Nino. É... O dia que você experimentar carne de paca, você vai ver o que é carne boa. Capaz, cara. É, não. Isso aí eu acho que na atual conjuntura acho que não vai acontecer comigo. Mas... É, como é que eu vou dizer assim? A de jacaré, pra mim, foi fantástica. Pra mim, foi a melhor que eu já comi. Como é que os caras conseguem fazer aquela animação ali do jato da... né? Do fertilizante caindo, né? Impressionante, né? E a tecnologia ficou abismada, cara. Vou tentar entrar. Beleza, cara. Tranquilo. E ele disse que tirou o pó e tá funcionando agora. Não vai vendo. Que tal ou não tal, hein? Muito sujo. Quer dizer? Sem ser mentira. Tá doido. Aqui é o herbicida que tava pegando, né? A outra já tá tocando ali a... Tá tocando o fertilizante. E nós estamos com a área... Tá? Vai longe ainda. Brincadeira. Brincadeira. Isso que esse equipamento, ele trabalha numa velocidade boa. Mas eu acho que tem que dar uma manutenção neles. Vamos dar uma olhada. Tô desconfiado que vou ter que dar uma arrumadinha. Isso aí tem que tá sempre arrumando. Como estraga rápido esses pulverizadores, cara? Aí. Não. Então os dois bons. Mas e outra, quando eles estragam, a manutenção deles é bem cara, velho. Pô, vou te contar. Colonus Games. Salve o grande dinheiro. Tudo bom. Tudo certinho aí, meu amiguinho Colonus. Só na boa. Ô, Alex. Se tu não conseguir também, eu paro e vou meter no outro servidor. Vamos colocar no Deuton. De repente vai, entendeu? Porque... Porque o Marcos Cresson não conseguiu. E... Se tu também não conseguir, a gente muda. Vamos pra outro. De repente, quem sabe aí os dois conseguem entrar no jogo, né? Na 1.2 eles mudaram o spray do Rubicon. Antes era redondo. Agora é reto, chapado. Pois é, né cara? Ficou legal, né? Olha só. Olhando de longe... De... 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 Hoje rola Jais, então quero saber se vai ter live hoje Capaz que não né Jais Capaz que o Jais não vai fazer live O Jais é que não é um granjeiro Se ficar sem live fica doente Cara, esse louco já tá vazio Ele tá com 26% Foi ficar ruim de achar o meio Da lavoura pra fazer a continuação Vamos lá encher e deu Acolher os campos do pivô Eu tinha que perguntar pro Lost Como é que leva esse pivô pra lá rapaz Eu fiquei fazendo conta de cabeça Mas como é que vai levar esse troço pra lá Mas é uma mão Uma mão pra levar os tal dos pivô Eu botei o pivô na loja O pivô caiu lá dentro Passou por cima do galpão da loja Eu digo, ué mas então Vai vendo Usei o mod de super força E foi no... E foi no Mook Mais águia velho Mas claro Pode o campo do pivô Tocar sim Se não pega Foi Mas o Juliano Que tem um outro modo de fazer Ele tava E mandou eu olhar o vídeo dele lá Que tem um outro lado de hoje E aí 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 Pois é, cara Eu vi isso aí Pensa na caminhada da loja Até a sede Não, não Eu prefiro fazer lavoura quadrada Eu tô fora dessa Eu já vi lá no tempo, ficou bonito Tá ótimo, tá muito bonito Eu gostei, eu achei legal Gostei das fotos que tu me mandou também Quando vi o vídeo do Loja já tinha posto na série Fiquei chateado Pensa na cara Marcos Kresla faz um Monumento 2XL Pois é, cara Eu não sei mexer naqueles negócios Não é melhor deixar quieto E carregar nas costas também Não tô muito afim Vamos na tradicional quadradinha Aqui com as máquinas Que tá bom Tá bem bom também E aí Alex, vira Não tá conseguindo entrar Vamos mudar então Essa bagaça aí Vamos pro Deutschland Vou deixar o linkão . . . . . . . . Não conseguiu? Então, peraí, deixa eu terminar aqui a carreira aqui . . . Não, até é bom parar no meio . . . E eu vou . . . E eu vou . . . Mudar de servidor . . . Começou a Ladaia . . . E vivo o Multiplayer . . . Ai, Jesus . . . Vamos nessa . . . . Pivô na região do Mato Pibras seria perfeito . . . Vamos trocar de servidor, gente . . . Só um minuto . . . Um instantito . . . . Vamos no . . . . Deutschland agora . . . . Vamos no . . . . O Jean Michel . . . Como é que o senhor está ? . . . Tudo certo ? . . . . Agora aquela meia hora . . . . Para carregar o jogo . . . . . . . . Assim que nem o meu . . . . E o teu lá . . . . O teu é mais rápido . . . . É tranquilo e sereno . . . . Vai ir por mais uma meia hora esperando . . . Pensa em demorar . . . Olha só 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 . . . Meu Deus . . . Tá . . . Então agora é no . . . Deutschland . . . Servitor dos Fritz . . . Hoje vou testar a venda de ovos . . . Pois é, cara . . . A minha . . . . . nem no single player . . . . . Não consegui vender . . . E nem no . . . Tá tudo lá em cima . . . Do esquema lá, cara . . . E não vai, velho . . . Não sei o que que tem . . . Aquela encrenca lá . . . Que não vende o tal dos ovos, cara . . . Que não está vendendo . . . E agora é só . . . Que não está vendendo . . . não está vendendo rapaz as sofinhas não conseguem ofender só por tomar as calinhas assim aqui ó, continua tudo aqui o joi, não vende não sei porque cara lá onde for não vende não sei se é conflito com algum mod, eu descobri que seja conflito os caras falaram que era esquema do bug do multiplayer aí eu joguei sozinho, entrei aqui pra fazer esse teste e não... botei no modo carreira também não funcionou ó, pode fazer o que tu quiser com ele larga aqui pra fora bota de um em um ali, não vai não sei aí eu não sei cara ó, tirei todos do quadro ó vou tentar botar ali, não tem jeito, não vai mas eu consegui vender, entendeu? eu consegui vender um pouco mas eu não sei porque que não vende tudo cara e tranca, para, não... não funciona é lá que tem essa merda e cloro aqui meu filho, até que parou parou por quê? vai, 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 vai que que deu no sapo ai, ele veio pro outro lado ele veio complicar a situação aqui cara ele veio ali pro lado dele e ele foi pro outro lado esse cavalo foi pro lado errado é tão importante O cockpit, meu cockpit pifou, vou ter que arrumar ele, hoje eu vou ter que chamar nas furadeiras aqui e dar uma ajeitada nele, Marcos Cresa ainda não conecta, tem que dar uma saída quando eu voltar tendo de novo, beleza cara, tranquilo, a vitória vai ser solito o negócio aqui, Brian dos Santos, Rodrigo, salve cara, tranquilo, não vou testar alguns ovos, pessoal não esqueça de deixar o likezinho aí na live do Granjeirão, né Fica fumo, bom dia, tá? Alex vê, o servidor não entra, olha que maravilha, né, velho, tá uma detalhe, a gente tenta, né, o Alex vê, não fazer o que, trocamos, eu troquei de servidor, fui pro, fui pro do Deutschland, não funcionar, pra ciência, não tem mais o que fazer Mas, louco, tu vai pra onde? O que é que eu troquei indo de volta pro lado do cara, meu, as ervas danadinhas tão pra cá, rapaz, bloqueou também? Mais um que bloqueou Então, eu acho que eu tô com a gente, né, velho, tá um que eu tô com a gente, né, velho, tá? Eu tô com um que eu tô com o que eu tô com a gente, né, velho, tá? o magrão quer ir pro lado que não tem que ir não tô dizendo pra ele ir pra aquele lado ele ir pro lado que tem o servidor as ervas da linha também não consigo conectar no servidor pica-fogo capaz, é, hoje tá bravo deve ter sido a chuva, muita chuva molhou as ondas magnéticas tu pegou uma idade William Grando Gaio, salve William como é que o senhor está, tudo certinho com o senhor Crossgamer, bom dia também pro senhor fertilizante agabando vou chegar na final da carreira e vou abortar a missão vamos lá carregar quase na final da carreira o que que eu tô plantando, já plantei, agora eu tô passando herbicida tem canola plantada nas duas lavouras aí nós vamos agarrar no colimento, vai ser lindo quatro coletadeira pegada vou ter que botar um sino ali de reserva técnica porque vai estourar as mil toneladas tenho quase certeza e aí e aí e aí e aí e aí Agora é o mesmo dia do tempo, sonho batendo, acordei cedo hoje, era 6 horas que eu estava acordado. Tem um lanchão, para ninguém entrar dentro do tanque, tem mapa roseiro para o Air Farm 19, não, está saindo, final de maio vem, Granja Guará 19, está chegando. Salve o seu Joãozinho Oliveira, quer tentar entrar aí Joãozinho, mas está difícil, esses caras não estão conseguindo antes. Amém. 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 acho que o cara quer fazer as fábricas e as fábricas não estão dando certo e aí não adianta nada o cantabria sem fábrica é um mapa vira um mapa comum que nem os outros e agora tá vindo aí agora no final de maio segundo o nosso amigo juju fica puto da cara que chamei de juju ele nem leu os comentários eu vou lá e faço só de sacanagem como é que eu chego boa tarde juju ele nem leu os comentários e aí tio zé trovão como é que você tá tudo certo aí belezinha ia ficar estranho sem as fábricas com certeza né o meu amigo jãozinho sem fábrica de mapa fica igual aos outros né a diferença o diferencial dele é aquelas fábrica legal mas esse 19 também encrencado para a gente poder fazer aquelas aquelas coisas legais que tinha no 17 assim de fábricas até agora não vi nenhuma nenhum modelo de fábrica apareceu em juliano está muito complicado de fazer esse tipo de coisa fui tirar o bar o barro dos cânia como é que é fui tirar o barro dos cânia como é que é o homem o homem que bota caminho caminhão para nada como assim ó não tô entendendo não explica isso aí vai dormir o fofoque que ele me conta sai direitinho e eu não sei que eu não tô sabendo a sair liga para o grande geral e como é que é que aconteceu eu compartilhei a tua live lá em cinco grupos vamos acabar e aí vem o mal acabado aí terminando de passar o pulverizador aqui para o herbicida matar aerofatada tinha tem caras colo tem caras colocar caminhão para nadar no e ts capai mas não é mas existe simulador de barco não sabia quem sabe ele tava jogando o que tinha nojo zinho não é um simulador de navios e tem né um simulador assim que o cara como é que é piloto conduz os navios né não tem um assim que chega nos portos e carrega e navega para outro porto é um é um é até um jogo bem legal eu acho que já vi um jogo assim se não me engano tem depois que tu fertilizar tu vai fazer o que aí nós vamos botar o tempo para correr é né e vamos deixar essa amado fazer essa essa canola ficar madurinha né para poder colher mas eu vou abrir os outros campos e vou deixar o tempo passando vou abrir os campos que eu tenho que abrir ele para o fundo ali da das galinhas e agora estou frustrado com essa história das galinhas não vendeu os ovos aqui pior que eu procurei um um ponto de venda de ovos colocável ou já isso já isso deve saber já sabe tudo cara é um guri muito esperto ou já isso me diz uma coisa tu não acha pra mim em um ponto de venda para ovos colocável um céu ponte colocável eu procurei lá eu tinha um mas é só dos só de fardo eu a minha esperança que aqui que tivesse venda de ovos nele mas eu não aí eu achei ele de novo que tinha que ter desinstalado ele para não ficar muito monte desinstalei ele fui lá procurar mod Rubio achei mas aí eu olhei era todos fardo menos menos um dos países indiouso e se acharam um só o point de obras aí para poder vender colocar no 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 mapa e o Me faz por favor Porque o meu ali bugou Não vende os ovos De jeito nenhum, de maneira nem cheiro Paulo César, bom dia Tudo bem? Salve, como é que você está? Sou Paulo César Tudo uma boa? Rapaz, a situação não termina nunca E vai faltar Herbicida Rapaz, o Jason me mandou umas fotos No Whatsapp, lá do mapa Do Save Day Mas ficou bem linda Ah, ficou muito bonito Mr. Cego Salve, Mr. Cego Como é que você está, cara? Tudo bem? Tranquilão? Tô no teu bico, Joãozinho Seu mal Ai, ai, ai Ah, tá pegando todos, hein? Vamos ver Aham Mr. Cego Salve, hein Seja bem-vindo no canal aí, Mr. Cego Aham Obrigado pela inscrição aí, meu velho Não te esquece de ativar o sininho aí, ô Mr. Cara, eu não acredito que vai dar ali o negócio, cara É, eu tô pra dizer que vai dar, hein? Não, não acredito, cara Não vai faltar, né, velho? Pelo amor de Deus Não vai faltar Cara, olha ali, velho, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, cara Caraca, velho, sobrou 10 litros, meu Sobrou 10 litros no troço, velho Tá doido, rapaz Cê tá doido Fazendeiro bacói Não dá conexão, não Não tem jeito, meu amigo Joãozinho Hoje tá feia a coisa, então Hoje, pelo visto, eu vou jogar sozinho o dia inteiro Que pôr do sol lindo, hein, Grandinheiro Pois é, o Brian, é muito bacana, né, cara? Alexandre Pacheco Bom dia, Grandinheiro Bom dia, Alexandre Pacheco Como é que tu tá Pôr do sol muito lindo Quer dizer, na verdade não é pôr do sol, né? É amanhecer aqui, 7 horas da manhã, né? Mas o... O pôr do sol do mapa realmente é muito bonito também, cara Olha, agora já vem alguém madurando, madurando aí Coisa mais linda, né, cara? Quando começa a amadurecer, assim Lá vai ser equipamento, cara Ficou muito relaxado, esquecendo de lavar É... Alexandre Pacheco Tudo bem, perdi muita coisa na live Ou a gente se começou Não, perdeu uma hora de live Não Perdeu uma hora de live E esse aqui, como é que tá? Esse aqui não vai aguentar até o final Vai pedir água Os caras que estão fazendo manutenção da net Tá 2GB Mas acho que hoje tá complicado mesmo Vou dar uma lavadinha nesse pulverizador aqui Vamos lavar um pouco esses equipamentos, né gente? Essa plantadeira aqui tá muito suja Essa plantadeira aqui tá muito suja É muito cara Um monte de mijones Então vamos dar uma lavadinha nela Meu T8, velho Eu acho que isso aqui até já tinha sido lavado antes Acho que o... A Granda Games Bom dia Como é que tá a Granda? Paulo César Desculpa a minha Se você der Mas é Que esse pulverizador? Cara, eu gosto dele, cara Eu acho ele legal, velho Eu não gosto daquele Star Aquele Star é muito lerdo Isso aí eu acho Baita Um pulverizador Olha o A Granda Games Obrigado pela inscrição aí A Granda Valeu a força aí Baita força Não te esquece de deixar o... Como é que é? Ativar o sininho aí, meu amigo Aí, gente, ó Por baixo, ó Dá pra fazer uma lavagem nela aqui, né Legal Vou deixar bem limpinho aí O campanhotão Ele é bom, mas é feio Pois é Anderson Dio Salve, cara Tranquilo A Granda Games também Obrigado pela inscrição, A Granda Brian dos Santos Rodrigues É, pessoal Estamos indo rumo aos 3K aí, né Quem puder nos ajudar aí Compartilhar o canal aí E dar aquela força pra nós chegar aí Nos... Nos 3 mil inscritos, né Falta pouquinho aí Falta, acho que 90, né 90 inscritos pra nós chegar na... Na peleia dos 3K aí Vamos puxar esse aqui pra cá Nós vamos aqui nesse daqui primeiro Vamos fazer o capricho aqui, né, gente Não adianta, né Temos que dar um... Um aceio nos tratores aqui Em cima do meu sorteio Aí, pessoal Ó, o sorteio do Tio Zé Trovão Divulga aí, Tio Zé Trovão Não tô sabendo Tô desligadão nas coisas Anderson Dio Beleza, cara Como é que tá Anderson? Só na boa, Joãozinho Eu tô indo pros 3K, né Aí Temos quase chegando lá Mas, rapaz, é uma coisa que eu não tinha visto ainda nessa plantadeira Olha aqui, cara Eu não tinha visto que tem uma... Uma... Uma, como eu vou dizer Uma barriquinha d'água, cara Olha só que show, cara Cara, eu nunca tinha visto isso aí Vai vendo, cara Nunca percebi isso aí nela, cara Bem, é o original do jogo, hein Não é mote Não tinha visto aquela... Como é que é? Uma barriquinha d'água ali nela, né Legal, cara Tem coisa que a gente deixa Eu, principalmente eu, né Cara, eu sou bem boca abertão pra essas coisas Eu deixo... Passa despercebido, né Olha só, cara Bem detalhadinha Bonitinha a barriquinha Perfeitinha, cara Mil mais um... Olha, como é que é? Sorteio de um farming 19 metros de 500 inscritos Galera, corre no canal do tio Zé Trovão E vão se inscrever, pessoal Isso aí Vamos dar aquela força pro nosso amigo tio Zézinho A plantazeira tem corote de água Pois é, cara Corote eu conheci como barrica Não corote Vou organizar uma forma de sorteio Valeu, tio Zé Isso aí E aí Ai, 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 ai Vamos só largando aqui Vamos arrumando as coisas aqui, né Vamos dar uma olhada lá naquele pulverizador Que eu acho que ele tá parado Eu não acredito que deu Cara, deu também, rapaz Que maravilha, cara Mas lá no cantinho tem uma pontinha que ficou Vamos lá fazer Fazer bem feito isso Será que vai dar canola? Tem um app que os caras usam que por número Aí sorteio Ah, sim O negócio que sorteio lá Eu não manjo de sorteio Não faço Aqui ficou Porque Não adianta mais passar Já amadureceu Já era Ficou amarelinho Não adianta mais passar a dúvida Morreu essa aí Mano, vai sair Alguma atualização Desse mapa? Talvez Talvez saia Estamos esperando aparecer mais problemas Não adianta tu fazer uma atualização Pra resolver um problema E daqui a pouco aparecer dois E aí tu tem que fazer uma terceira atualização Aí o mapa se perde Entendeu, meu amigo? Se perde porque Ninguém mais quer jogar nele Porque ele Tem muita atualização E aí tu não consegue mais conexão Com os outros Amigos também Porque um mapa Um tá jogando num mapa Numa versão O outro tá jogando noutra Então Quando tiver Todos os pepinos Como é que é Surgido, né Aí a gente vai lá E faz uma atualização Conserta, né Por exemplo Que nem essa história Dos ovos Que eu não Não tô Sacando qual é que é Por que que isso tá acontecendo Se isso é um conflito Com algum mod Aí sairá uma atualização Mas por enquanto Por que que tu quer uma atualização Do mapa? Ou tu só tá perguntando Se tu perguntou É porque tu quer alguma coisa De Seja tua Modificado no mapa Diz aí o que que é Palabra do coração Se achar ele Passa Não só Como é que é Não só para pedir Pedir o que, meu filho? Pé na estrada Terminei minha colheita de milho No 17 É um mapa francês Muito legal Qual o nome dele, meu filho? Bélgica Profunda? Ville de France Mapa francês Tem uns muito bonitos Tem vários Mapas franceses bonitos Tem uns na pasta mod Do jogo lá Que é Sensacional Ah, sim, sim Não é Leboutique, não É outro nome Eu sei Mas é Lebu Alguma coisa Mas não é Leboutique, não Eu acho que é outro nome Mas é bonito O mapinha Pá Eu acho que é outro nome Eu acho que é outro nome Ah, eu sabia Leboutique Isso mesmo Cara, é lindo aquele mapa Que mapa bonito Tá certo E se eu não me engano E se eu não me engano Ele tem Ele tem outras culturas Não tem Ele tem Eu acho que o O milheto E tem uma outra lá Cultura Que eu não consigo me lembrar Agora qual é que é Acho que ele tem Senteio também Uma coisa assim Ele tem aveia Tem aveia, né É aveia Eu sei que tem É muito bonitinho O mapa Cidadezinha Bem ajeitadinha Ele é um mapinha Pra trabalhar com Ele é um mapinha Pra trabalhar com Como é que a gente chama Com Máquinas pequenas Lebudemon No nome do mapa Mas que mapa legal Farming Simulator 17 Esse aí não vem ainda Pro 19 Tem um outro mapa Muito bonito Também Que é o Ville de France No O Pé na Estrada Aquele mapa Também é bonito Ontem eu ainda Até conversei Eu falei Pra um francês Que eu gostava Muito daquele mapa Teve um francês Na live E eu Eu falei Pra ele Que eu gostava Daquele mapa Lá Do Ville de France Mapa Cheio de árvores Nesse Ville de France Pra mim Não atualiza Não Pra mim Não atualiza Esse mapa Esse aqui É Mato Peba Todas as roças São cercadas Parece uma fazenda Do tio De um amigo mesmo É É Outro Legal Também O Pé na Estrada É o Bélgica Profundo O Pau Bélgica Profundo É muito bonito Também O Pé na Estrada 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 Agora esses galpões aqui ficaram bons, né, Tim? O galpão ficou grande, ficou muito bom. Bom, aqui tá os trator. Tem que trazer uma outra plantadeira pra cá, não tô achando, né, tá aqui. Como é que é? Só ótimo. Como é que é? O milho e feijão. Como é que é? Aliás, sou um colecionador de mapas pequenos. Adoro fazenda pequena porque é o meu gosto de fazer tudo sem trabalhador. Pois é, agora estamos tentando criar um mapa de pequeno agricultor aí pro Farming 19. Se tudo der certo aí, a gente conseguir fazer as minhas ideias aí que eu tô tentando trazer, vai ficar muito bonito. Tu vai, tu vai gostar. Só que é o seguinte, eu recebo um empecilho aí de construção dos moldes. O meu amigo aí que é o que tá tentando fazer, tá muito folgado. Tá muito arriado. Tá me dando um nó em cima do outro. E aí complica, né, cara? Aí fica ruim. Eu dependo dele, né, pra fazer os troços que eu preciso. E a gente não acha um outro cara que faça, sabe? Aí é complicado. É complicado. Agora essa louca aqui nós vamos largar ela aqui em pedaços. Rai LF. Gregir, qual o trator que tu gosta no F-19? Ah, T8 aqui eu gosto muito. Gosto muito do Case também, 380. Eu gosto do som do T8. Mas se tiver perguntado, uma coletadeira, qual é que eu acho assim? Coletadeira e silageira pra mim é a Asclez. Silageira da Cléz, aquela Jaguar 900, é um negócio assim, todo mundo. Bom, eu entrei numa delas, né, na realidade mesmo. Só que eu entrei numa Jaguar 680 aqui na Espointer. Tem um vídeo aí, tem um vídeo no YouTube aí, como é que conheci uma Cléz Jaguar 680. O nome do vídeo. Vamos dar uma olhada pra vocês verem aí. Eu mostro ela todinha aí, o cara botou ela em funcionamento, eu acho pra mim. Não me lembro se ele botou em funcionamento. Sei que ele abriu o motor da máquina, mostrou toda a máquina, explicou pra nós. O tal, o seu Miguel lá da Langiru. Eu tava num stand da Cléz, na Expointer aqui, desse ano que passou agora, 2018. Parece um pinto molhado no vídeo. Eu gosto mais de um John Dias. Eu já, é o prazer de subir num T8 no 17, em 2017. É não, cara, os T8s são muito lindos. Alexandre, tô jogando, tô olhando a live no 17, no... Tô olhando a live e jogando no... O F17 no PS4. Hum... Como é que eu tô nome aí, cara, o Alexandre, no... No PS4 lá? Ah, mas não adianta não, esquece, esquece. Eu tô sem a PSN, não adianta a gente querer jogar. Tô sem a PSN. Não é uma pena, cara. Eu vou botar um... Extensor pro silo. Eu vou botar um de... De mil toneladas. Aí eu vou ficar bem grandão na foto. Ah, mas ele não é... Não é pra feijão. Que bosta. Ah, me ferrei. É, mas ele pode... Eu só posso botar milho nele. Posso botar canol. Será que isso vai dar certo? Pode dar uma merda bem grande, mas eu vou tentar. Fica meio estranho, né, com isso aqui. A cara que eu saiba de uma coisa, eu vou botar aquele multicílio do Lost Mens. Não adianta. Lá ali não tá com nada. Não, e depois não é... Ele não é multi... Como é que eu vou dizer assim? Multi-fruit, né? Não adianta nada eu querer botar aquilo ali. Não vai... Não vai funcionar. Pois é, eu... Eu vou fazer o Marcos Krasno. Ou até... Eu tirei ele da seleção. Mas eu vou colocar ele de novo. Mas eu vou botar no outro lugar ali, sabe? Porque ali tá muito ruim de botar. Vamos lá abrir uns campinhos ali, então. Onde eu moro, mas uso um Jondire. É, não, não sei. Jondire é muito difundido no país. Tem muito. Jondire, Matthew Perkinson e New Orleans tem bastante. Não vai passar. Ih, não vai passar o que, rapaz? Cara, bom né, motora? Alexandre... Foninho! Salve, Alexandre Foninho. Como é que tá? Alessandro, né? Uma hora vem um Alexandre. Outra vez vem um Alessandra. É pra acabar com o Krasno. Por exemplo, eu achei muito grande. E a minha fazenda é... Pequena. Mas é bonito sim. Pois é. Ele é grandão, né? Vamos fazer uma lavourinha aqui pra plantar umas batatas. Maison. Como é que tá, Maison? Tudo beleza? Sábado, já almoçou ou ainda vai ter que pausar no jogrão? Eu vou almoçar. Não sei que hora. Eu vou arrumar aqui meu cockpit que tá estragado. Eu tenho que botar uns parafusos nele aqui. Tá afloxando o encosto do braço aqui, tá? Na verdade, não tá afloxando, tá caindo mesmo. Eu vou ter que botar uns parafusos atravessados ali de reforço. Fazer uns furos ali, escalear direitinho, né? E aí depois botar um parafuso que fixa novamente. Porque afloxou o MDF, sabe? MDF é complicado a gente fazer alguma coisa. Mas se usar muito, ele vai se afloxar todo. Aí, as colheitadeiras aqui, onde eu moro, Estão usando a CR890 da Miola. CR890, é. Marcos Cresa, ele é muito bonito e não é pesado. É, o... Pois é, né? Diz que é bem levinho o tal do... O estilo do nosso amigo. Eu vou botar aí na live da... Da tarde, eu vou colocar ele. Aí, eu vou tirar aquele ali. Eu quero plantar uma grama também aqui. Eu tenho que plantar uma cevada. Vou plantar a cevada para fazer umas palhas, né? Vou botar uns galpões aqui também, eu acho. Enquanto isso, a canola vai amadurecendo lá, né? E não tem pressa, né? Estou criando uns campinhos aqui, Fritz, para botar um... Uma graminha, né? Para... Para dar para as vaquinhas, né? E como é que eu vou te dizer assim também? Fazer uma lavourinha de batata, para comer uns chancho, né? A gente sabe que com alemão, tem que de vez em quando comer um choelhinho de porco com uma cuca E tomar uma cervejinha gelada, né? É bem gostoso. Só que... Só comer galinha não dá certo. Galeto é mais comida de gringo, não é comida de alemão. A comida de alemão é porco Porco assado Choelho de porco Um toicinho Uma cabeça de porco assado também é muito bom Aí tu colhe um trigo, né? Faz uma farinha assim, né? Faz uma cuquinha Fica... Muito bom, assim Tudo junto reunido, assim Come tudo na mesa, assim Uma vez só Fica muito bom Primos Gamers Salve Primos Gamers Como é que tá, cara? Tranquilo? Vambora Alessandro Forinho Esse mapa, Macopila, ele vem com o campo aberto Eu tenho que criar os campos Tu escolhe, meu amigo Tu pode ir ali Nos outros Nos outros locais ali Comprar um campo pra ti E fazer tua sede lá, certo? Pra onde tu quiser E tu pode escolher Aonde a gente Sugeriu a sede E abrir os campos na volta dela Entendeu? Essa é a ideia do mapa Por isso que a série aí Se chama também Pioneers Que é pra onde tu vem desbravar aqui Tu tem que abrir teus campos Ok? Captou a Mensagem? Mas pode pegar qualquer lavoura Das formadas ali Assim, pronta, né? Tipo, olha Pode pegar Pode pegar e fazer tua sede Lá na 20 Pode comprar lavoura 20 Pode comprar lavoura 7 A 4 Lá e fazer tua sede lá Pode pegar lavoura 12 A 11 Ou então tu pega a 8 Vai ficar uma sede muito bonita Lá na 8 Também, perto da usina De De açúcar lá, né? O que tu sabe? Faz aonde tu quiser a tua sede Se quiser fazer tua sede Lá embaixo na cidade Tu consegue fazer Só que daí tu tem que botar um dinheiro E comprar a área da cidade Entendeu? Vou te mostrar aqui, meu amigo Como é que é mais Só um pouquinho Eu vou te mostrar direitinho Agora aqui, ó Ó, por exemplo Se tu quiser Essa é a área que a gente compra Ela vem mais barata Mas tu tem que abrir os campos, tá? Essa área aqui custa 502 mil Tu compra essa área aqui da sede Só que tu tem que abrir teus campos Se tu não quiser abrir teus campos Tu pode comprar, por exemplo Essa área aqui, ó No caso, não Pode comprar, por exemplo A lavoura número 8 Só que ela custa 1 milhão 1 milhão 898 Mas tu pode comprar também O campo 7 Sacou? O campo 7 custa 514 Tu pode comprar o campo 14 também O campo 4, quer dizer Que vai te custar 900 e pouco Eu não sei se tu consegue Ah, é Mas se tu quiser comprar Uma área aqui diferente Tu vai pagar 16 milhões 169 Aí tu faz a tua sede onde tu quiser Pode fazer tua sede aqui embaixo Pode fazer tua sede Atrás das lojas Ali Pode cortar as árvores lá Da floresta Que tem atrás da loja Fica a teu critério Faz o que tu quer no mapa Farming MT Fagner MT Um bom dia Sabe me dizer Qual a versão do jogo Esse mapa vai funcionar? Ou já sabe Eu não sei É 1.3 Alguma coisa Ela é a versão normal Eu acho Atual Criando mais Campos 6 Tereza Primo Salve Alessandro Tereza Máximo 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 Tereza Como Campo Aberto Tá Respondido Eduardo Estra Giotto Estra Giotto Tereza 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 1.3 1.3.1 Obrigado Marcos Kresla Valeu Meu amigo João Carlos Cheguei Mando um salve Para o João Carlos Salve Para o João Carlos Se diz Um cara Salvado João Carlos Tu é um cara Infeliz Que tu foi salvado Não sei Do que Que tu foi salvado Mas eu Te salvei Agora 1.2 Talvez Funcione Mas pode Olha o Jais Respondendo Também Melhor Comprar É melhor Comprar Os campos Para abrir São mais Baratos Sim Fica legal Faz uma coisa Diferente Não vai pegar Aqueles mapas Prontos Sempre a mesma Coisa Aí tu pega Um outro mapa E joga Num outro mapa Que vai ter As lavourinhas Tudo prontinhas É Cada um Cada um Né Cara Eu gosto De abrir Minhas Labour Fazer Do meu Jeito Do meu Do tamanho Que eu quero Onde Eu quero Eu vou fazer Uma lavour Em tal lugar Vou botar Os animais Aonde eu quero Também Aqui no Que o mapa Oferece Essa Essa condição Né E botar Onde quiser Também os animais Fica a teu critério Tem mod Para tudo Pode botar Um mod Caixa d'água É E resolver Outros problemas De água Também No mapa Nessa Nessa sede Aqui Já vem Com água Né Mas Dependendo Do lugar Onde tu For escolher Para fazer A sede Tem que levar Uma caixa D'água Também Para lá Aquela coisa Mas Tudo O jogo Oferece Essas condições Né Carlos Zacarias Como é que tá Carlos Zacarias Tudo bem O Jairce Tá aqui Comigo Alguém Tá aí Na live Trocando ideia O imitador De rolinha Alguém É Eu vou te contar É uma boba Eu vou te contar Tem um modzinho também de poço Que eu achei bem legal Eu vi um agora Lá no Mod Hub No site Mod Hub Eu até não sei se aquele mod Não está na pasta mod do jogo Eu acho que ele está na pasta mod do jogo É um pocinho Você compra um pocinho e coloca Eu achei muito bonitinho também Tu pode pegar água e botar ali Eu de repente vou botar aquele poço ali perto das vacas Se for na pasta mod eu vou botar Eu não quero mod assim que não seja Da pasta mod do jogo Para facilitar para o pessoal entrar e jogar Não quero carregar muito Mas se ele estiver na pasta mod eu vou botar Eu acho que eu vi ele por lá É um pocinho Uma bonitinha um poço E aí já serve para pegar água Ele funciona Ele tem um game Salve Jardel Como é que está cara Tudo bem Deve ser um poço Deve ser um poço Vai Lelicicim Eduardo O que é cara Tem uma Tem uma parientalhada por aí João Carlos Fica melhor assim Carlos Zacarino Já está aí Tá Já está aqui Qual é que a minha melhor Comprar Já respondi É isso aí Tá todo mundo lido Os comentários Espero que eu não tenha esquecido De ninguém Se eu esquecer Vai ficar brabo Pois é Não posso fazer nada Hoje eu não consegui Hoje ninguém conseguiu Entrar no jogo No multiplayer Que coisa de louco Onde entrou Quatro Três caras Aqui Foi um jogo Perfeito Os caras bons De jogar Hoje Não conseguiu Vim ninguém Os caras até tentaram Dois tentaram Não conseguia Três Joãozinho Também tentou Quatro Com o pica-pum Ninguém conseguiu Entrar no jogo Que loucura Impressionante Se for Se for Um Com Cocho De madeira Está na pasta Mod Sim Ah não Aquele lá Não Não é aquele lá Então eu acho Que é lá No site Do Mod Hub Que tem Aquele pocinho Muito bonito Gostei demais Mas eu não vou Botar De fora Não vou Botar É mais um Link Está botando Na descrição Vai em objetos Meu amigo Vai lá em objetos No site Mod Hub Lá Procura Lá Que tu vai Achar Lá Ele Tá Ele Ele É recente Está em objetos Um pocinho O 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 Comprado Aí Não Ele é um Ele é Comprável Um objeto Colocável Comprável Não é De Decorativo Pois é Cara Cara Que não me aceitou No multiplayer Acá lá Foi mundial Rapazinho Rapazinho Jogando No multiplayer Com Oito Vaga Sem Mod Sem Senha No No Mapa Mato Piba E o Grangeiro Quis Entrar Lá Para Jogar Com Cara E o Não Me Negou Três Vezes Eu Te Contar Parecia Como é Que é O Judas Negando Jesus Três Vez Rapaz Do Céu Que Trozo De Logo Não Fazendo Comparação Né Por Esse Lado Só Citei Me Lembrei Da História Do Judas Lá O Cara Vai Te Negar Três Vez O Me Negou Três Vez Te Contar Que Mal Acabado James Padilla Baixei Esse Mapa Ontem Mapa Valeu Obrigadão O Nenio Do Modrug Os Poços De Água Mais Recente É É Um De Badeira Eu Acho Que É Cara Isso É Mesmo Não Veio Rapazinho Mas Quem Sabe O Magrão Né Tentei Entrar Uma Segunda Vez O Cara Me Negou De Novo Tipo Ah Não Mas Não é Preciso Vou Tentar Mais Uma Vez O Cara Tá Jogando Sozinho Vou Jogar Com os Caras Vou Ajudar Ele Tentei Mais Uma Vez O Cara Me Negou A Terceira Mas Aí Eu Laguei de Mão Sem Mod Sem Senha Oito Vagas Reservadas Jogando Sozinho Não Tem Explicação Né E Pior Que Eu Acho Que Eu I Consegui A Conexão É Lógico Que Eu I Consegui A Conexão Pois Ele Me Negou Né Com Certeza Eu Amo Multiplay Por Por Diz Esse De Badeira Tem Na Pasta Mod Opa Então É Bom Esse Mesmo Que Estou Procurando Cara Com certeza Que É Dentro Passa Mod Tu Dá Risada Né João Zinho Porque Não É Tu Imagina Já Já Foi Negado Já Foi Negado A Bem Né Jefferson Jeverson Padilha Valeu Beleza Como Que Tá Tranquilo Jeverson 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 Padilha Usa Um Arado Aperte Y Para Friar Os Campos Ah Isso Mesmo Isso Tem Comprei Um Terreno Todo Onde Fica Sede Não Consegui Lavrar A Terra É Verdade Tu No Teclado Tu Aperta Y E No Controle Do PS4 Tu Aperta L1 Triângulo E Aí Vai Funcionar Também Procura Pessoal Quem não Conhece Muito O Jogo Procura Usar Sempre A Janela De Ajuda A Janela De Ajuda Ajuda Mesmo Tá Ela Resolve Se tu Ler Com Calma Então Assim Meu Deus Dá Uma Força Muito Boa Pra Gente Janela De Ajuda Tá Aqui Ó Aperta F1 E Ela Aparece Lá Em Cima Controle H Contratar V Levantar Cultivador Y Limitar Limitar Aos Campos Entendeu Que é No caso Criar Os Campos Certo É Isso Aí Que é Pese Mas Aí Não Tá Nada A Gente A Gente Colabora Aí Contigo Não Tem Problema Nenhum Tá Continuar A Dúvida Aí Ou Pergunta Pra Minha Pergunta Pro Jais 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 São Manja Bastante Dessas Como É Que Eu Vou Dizer Se Desses Mod Novo O Jais Sabe Dos Negócios Entendeu Hoje Sou Mais Assim Do Tradicional Não Sou Muito De Muita Modernidade Assim No No Jais Sabe Todas Manja De Mod Novo De Coisinha Diferente Que Tem Que Os Caras Vão Botando De Vezes Enquanto Dá Uns Gunz Rap Bonito Trava Tudo Tranca Mas Ele Gosta Ele Sabe Das Coisa Exatamente Aperte F1 Para Ajuda E Se Der Um Ask Tem A Aba Dicas Que Ajuda Mais Ainda Só Ler Neném Pegue Um Café E Uma Cuca E Valer Isso Mesmo Um Café Zinho Com Uma Cuca E Vai Lendo Todo Jogo Vai Aprender Um De Cois É Bem Legal Mesmo Deixa eu ver uma coisa aqui Aqui Por exemplo Tu vai aqui Nos Contratos Tu vai poder fazer Os contratos Tu vai poder Colher os campos Para os teus vizinhos Tu pode fazer isso aí também Entendeu Jeverson Tu pode ir nos campos Aqui Dezoito Escolher um contrato Para fazer Né E Tu vai lá Na loja Tu aluga Os equipamentos Se tu não tiver O equipamento Para trabalhar Para o cara Que ele está pedindo A missão está pedindo E tu ganha dinheiro Ali Entendeu Tu pode vir pelado Para o jogo Aqui Que tu fica rico Só trabalhando Para os vizinhos Tipo aqui Tem aqui Campo 3 Enfardar 66 mil Mas tu tem que ter O maquinário Transportar 890 Mas tu tem que ter O maquinário Contratar Transportar Transportar Itens Sudeste Do porto Para a carpintaria Isso aqui Eu acho que Não tem Essas Essas missões Não Não tem porto Aqui Deixa eu ver Qual é a outra Campo 146 143 Colher Vai pegar Duas Duas Máquinas Aqui Vai alugar Elas Vai botar Um funcionário Ou dois E tu pode Contratar O funcionário E lá colher Tu vai ganhar 143 mil Para colher O campo 20 De Algodão Mas só Que eu vou te mostrar O campo 20 O tamanho Que ele é É um dos maiores Lá no canto Ali embaixo Tá vendo Então Tem todos Os recursos De jeito Tu viu O novo Sino Do nosso Sim 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 Eu tô com ele Aí Mas Eu não ia botar Mas agora Eu acho que Agora eu vou ter que botar Não vou me escapar Dele Não queria botar Ele ali Mas aí Eu fui botar Uma extensão Ali pra aumentar Mas aí A extensão Não é Multifruti Aí eu me quebrei De puta Vou ter que Marchar Com 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 O silo Do 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 Sim 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 Nesse Silo Aqui É Todos Todos Os Produtos Viu Mas eu tiro A tua dúvida Só um pouquinho Aquele silo Ali Se não me Engano Ele cabe Tudo Que Eu imagino Aí Eu vou Tentar carregar A carreta De trás Ali Já vou te mostrar O que cabe De produto Aqui Se não me engano É quase tudo Aqui Trigo Cevada Aveia Canola Girassol Grão de soja Milho Batata Tá respondido Beterraba Cana de açúcar Semente Ração mista Restoio Lasca Tepal Silagem Capim Para as faquinhas Feno Para as faquinhas Também Palha Para as faquinhas Para os porquinhos Fertilizante Esdrume Cocô Da vaca Ração Para os chancho Cal E cal E o Fijão Para fazer Cozido Com uma orelha De porco Junto Fica muito bom Um pecinho De porco Também E o sorgo E deu Dá para guardar Chucrutes Como é que é? Nona Fez Demais Nona fez demais Chucrutes Não sei se dá para guardar Mas eu acho que não Chucrutes Não vai ali Chucrutes tem que ser Num pariu de madeira Com sal Senão Ele estraga Valeu seu lindo Valeu seu Mal acabadinho Galã de Maceió Marcos Cléz Eu vou ali jogar Um green Real Na live Da tarde E eu tenho que Entrar de novo No servidor Eu tento entrar De novo no servidor Tá certo meu amigo Muito bem Muito bonito isso Ganhei 500 mil Só fazendo contrato Isso aí Joãozinho Isso é muito bonito Isso aí mostra Que o senhor É um menino Trabalhador Não fica só Nos botecos Tomando canha Sou novo Sou novo De novo 19 Tá certo Já se inscreve Pessoal Quem não for inscrito No canal Também Se inscreva Ativa o sino E deixa o like Na live Não custa nada Deixar um like Os mal acabados Onde eu estava mesmo? Estava no tractor Estava no T8 Eu vou terminar Eu vou terminar Essa lavourinha E aí Vamos encerrar Aí eu vou comer Um chucrute Pois é Seu Jais Vamos ter que comer Todo esse Esse chucrute Que a Frida fez Cara Eu vou dizer Uma papai Eu sei fazer Uma saladinha De repolho Porta ela Bem fininha Esmaga ela Depois Bem esmagadinha Assim Bota 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 óleo Nunca bota Azeite de oliva No No repolho Não dá certo Tu bota óleo Normal Bota um pouquinho De vinagre E sal E aí meu Tu pega um Pega um saquinho Assim De Um saquinho plástico Enfia a mão Ali dentro Daquele saco plástico E vai Esmaga Todo aquele repolho Toda aquela salada Com tempero Assim ó Deixa ele bem esmagadinho Cara Depois tu bota no pão E faz um churrasco Pra tu ver Se fica ruim Depois me conta Se ficou ruim Mas tem que esmagar bem De preferência Esquece o repolho Bem verdinho Porque o repolho Branco não presta Fica muito bom Mais a receita Grangeiro Geverson Padilha Baixei o mapa Ontem Apanhei até saber Como For o mod Capaz Mas aí vi Uns vídeos E foi sucesso Já me inscrevi Ontem mesmo Também no canal E beleza Valeu Gevers Luciano Weber E aí A live Vai até quando Olha meu amigo Luciano Weber Já tá acabando Já tô encerrando Eu vou ter que trazer Um Eu vou ter que trazer Agora Um outro mod Lá Do silo Do seu Juliano Bergmeier Vou ter que trazer Pra cá Botar ali Depois eu vou fazer A transferência Daquele Dos produtos Daqui Que tão lá Dentro daquele silo Eu vou trazer Pra cá E vou vender Aquele silo Vou vender Eu não vou ficar Com dois silo Na fazenda Não tem porquê Ficou uma lavourinha Bem boa Aqui Eu acho que Eu vou plantar Um Coisinha Com uma Graminha Pra lá Ficar tudo na volta Vai ficar bonito Eu cortando a grama E elas pastando Ali do lado Pena Tranquilidade Mas eu vou ter que arrumar Meu cockpit Meu cockpit Meu cockpit Deu o doce Tem que botar Uns parrafuços Maior Kawan 13 Driver Boa tarde Salve Como é que tá Kawan Tudo bem Só na boa Se eu te falar Se eu te falar Que tô 24 horas Acordado Virei a noite Toda jogando E vim trabalhar 7 horas E vim trabalhar As 7 horas Saio As 16 E vou Lavrar a terra A hora que chegar Em casa Tô Olhando a live Aqui no hotel Mas ela segura Onde é que tu mora Jefferson Pera da onde Aí é o chave Bom dia Bora almoçar Pois é Também vou dar um jeito De fazer isso aí Cara Vou inventar Uma gororoba Ali pra mim Deu Pessoal Quem não for inscrito No canal E quiser dar aquele apoio Pra gente chegar Nos 3k Falta pouco Eu desconfio Que a gente Esteja faltando Acho que uns 90 inscritos Pra gente chegar Nessa marca De 3 mil inscritos Então quem puder Dar um apoio Compartilhar E divulgar O canal Com os amigos Eu agradeço Vou ficar Emocionadamente Emotivo Moro em Torres Litoral do Rio Grande do Sul Capaz Cara Mas tu mora Num lugarzinho Ruim Véi Você é gaúcho Então Morar em Torres Não quer dizer Que é gaúcho Pode ser De outro lugar De vir trabalhar Aqui Torres Torres É bonito Eu conheço Torres Uma vez Pelo menos Torres Vamos virar uma terra Aqui pra baixo Só um pouquinho De uma vez Comentário Que eu tô alinhando Eu faço No braço Aqui Então Tem que cuidar Aqui As moitinhas Pra ir reto Pode criar Meu irmão O mais velho Nasceu Em Araranguá Raça do Catarina Moro em Torres Moro em Torres Litoral do Rio Grande do Sul Já vi São Torres É pertinho Daqui Sim Sim Pessoal Todo aí Da volta Com Santa Catarina Com Rio Grande do Sul Beleza Então O que tem Tá aí Pra hoje Tá feito serviço A sede Tá mais ou menos Limpa Mas tem muito Implemento Lá dentro Tu olha pra lá Assim começa a dar Aqueles lagzinhos Aquelas travadinhas Né Tó chato isso Né Ariel Chaves Que mapa é esse Esse mapa aqui É o Matopiba Meu amigo Ariel Chaves Tu vai encontrar ele No site do Lost Lá Tu acha ele Baixa E vem jogar com a gente Aí Ah Eu sei Conheço O Festival de Balonismo É bem bonito Né O troço Né Alex Vieira Live E a noite Grangeiro Olha cara Eu acho que live de tarde Live de noite Eu acho que hoje Vai ser uma avaiada Coisa mais linda É muita live Cara Vamos aí Curtir as lives Dos amigos Aí também Né Quem não for inscrito No canal Do tio Jaison Passa lá no canal Dele Se inscreve O Nosso amigo Aí Gente boa Também Tio Jaison Dá uma cruzada Lá Passa no canal Do tio Tiozão Gamezer Também né Canal do tio Lost Gamer Também gente Eu recomendo Os canais Dos caras Tio Zé Trovão Também Tamo aí na área Sempre ajudando Os parceiros Na medida Do possível Como é que é Vejo mensagem No céu Live Do granjeiro Putz E eu Na rua Embaixo Do mau tempo É É uma detalhe A gente tenta jogar Aí né O tio Vamos ver Os guris Não conseguiram Entrar De jeito nenhum Todo mundo Eu mudei De servidor Ali Fui pro Doit Não teve jeito Vamos ver Se de tarde Melhor E aí Vocês conseguem Entrar pra jogar Valeu então Gurisado Até mais Ninja Azul Salve Ninja Azul Como é que tá Tudo tranquilo Obrigado pela presença Então gente Não se esqueça De deixar o like Também Antes de ir embora E até mais Boa tarde Pra vocês